Bom, vamos lá, foram mais ou menos 13 anos desde a ideia de Nioh nascer e a chegada do game ao Playstation 4. Nesse tempo a gente viu 3 gerações de videogames, o que acabou mudando muito o conceito do jogo. No começo a ideia era ter um RPG japonês bem tradicionalzão feito pela Koei. Depois da fusão com a Tecmo em 2008, essa ideia foi pro lixo e o futuro do game parecia mais algo no estilo de Dynasty Warriors. Ainda bem que essa ideia caiu nas mãos do Team Ninja. A impressão que fica é que a equipe que fez os últimos Ninja Gaiden resolveu compensar os tropeços dos últimos jogos. O resultado é um game de ação bem desafiador e com elementos de RPG. A maior diversão é justamente conseguir avançar pelo esforço próprio. É impossível falar de Nioh sem falar de Dark Souls. Algumas das principais mecânicas do jogo nasceram na série da From Software. Por exemplo, temos uma barra de fôlego, chamada de Ki, que dita a capacidade do personagem realizar ações como atacar, defender, correr. A gente vê também santuários que recuperam a energia dos personagens, mas também revivem os inimigos. Para fechar, o sistema de evolução e a consequência da morte, e também, claro, a tão temida dificuldade. Nioh é um jogo que exige sim um bom nível de habilidade do jogador e abre mão de facilidades como checkpoints. A boa notícia é que ele é um jogo bem mais justo do que Dark Souls, Bloodborne e companhia. Por mais que o jogador até seja surpreendido por inimigos escondidos ou grupos de adversários, o sistema de combate do jogo faz com que sempre exista uma chance de sair vencedor. Por falar em sistema de combate, ele é o que mais foge da série Souls. A impressão é que o Team Ninja moldou o game em torno desse sistema, que consegue ser simples sem ficar raso. Existem três posturas com a arma em mãos. A alta, que favorece ataques, média, que é mais equilibrada, e baixa, que favorece esquivas e ataques rápidos. Elas adicionam uma boa dose de profundidade, que é reforçada pela grande quantidade de golpes específicos de cada tipo de arma. Isso tudo, junto com a armadura, faz com que o jogador escolha a forma mais conveniente de encarar os desafios. Você pode montar um personagem mais pesado, com golpes lentos e poderosos, ou criar um guerreiro ágil e virar um mestre das esquivas. Já os itens respeitam um sistema de raridade, meio no estilo de Diablo. É comum pegar itens iguais, mas com características diferentes. Isso acaba incentivando a exploração e a repetição de missões. Aliás, o jogo não usa um esquema de mundo aberto, com áreas conectadas entre si, mas sim um sistema de missões principais, secundárias e versões muito mais difíceis delas. O jogo conta sua história de forma bastante clara, e isso motiva o jogador a explorar mais, em busca de documentos que possam revelar um pouquinho mais da trama. O herói, William Adams, se baseia em uma figura histórica de mesmo nome, considerado um dos primeiros britânicos a chegar no Japão. A trama gira em torno da Anrita, um mineral místico desejado pela rainha Elizabeth I por ser capaz de fazer o Império Britânico vencer uma guerra contra a Espanha. Na jornada pelo Japão de 1600, William encontra figuras famosas da história japonesa, como Hattori Hanzo e Tokugawa Ieyasu, além de encarar humanos e os demônios yokai. Em termos técnicos, Nioh utilizou uma saída típica dos jogos de computador, a opção de escolher entre um modo que privilegia a resolução, mas diminui a taxa de quadros para 30 fps, outro mais voltado para a ação, que mantém a taxa de quadros em 60 fps constantes, e um que permite que esses valores variem, dependendo da situação. Ah, e por falar nos gráficos, Nioh vai muito bem nesse quesito. Não chega a ser uma produção elevada do nível de Uncharted 4, mas pode sim ser chamado de jogo bonito. Os cenários são variados, os inimigos detalhados e os efeitos de luz e partículas muito bem feitos. O mesmo vale para o som, capaz de transmitir a atmosfera sombria do jogo. Só a câmera, que é meio problemática e tem momentos de indecisão em ambientes mais apertados. No final das contas, Nioh eleva o nível dos RPGs de ação. Ele valoriza os combates, mostrando eles de forma bem acessível. Com uma história bacana e competência nos gráficos, sons e controles, ele se firma sem dificuldades como o melhor da categoria no PlayStation 4.